E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a como depositar dinheiro no seu Nubank na lotérica Mas calma que não é tão simples assim não, não é só você chegar lá na lotérica e pedir pra moça transferir dinheiro não tá pessoal Existe um passo a passo e nesse vídeo aqui você vai conferir tudo certinho tá Antes de começar o vídeo né, eu vou ler isso aqui pra vocês Olha aqui pessoal, olha Primeiramente saiba que nos dias atuais as lotéricas recebem depósitos apenas para contas do Banco do Brasil e na Caixa Todavia é possível colocar dinheiro na sua conta Nubank por lá também Mas você não pedirá ao atendente para depositar o dinheiro né É aquela coisa de você não pedir para o atendente depositar o dinheiro né E que você também pode depositar só a partir do Banco do Brasil e da Caixa Mas tem uma forma tá pessoal, de você estar depositando a partir do Nubank Você praticamente vai criar um boleto tá, eu vou te mostrar agora Então vamos abrir aqui o aplicativo da Nubank tá pessoal Vamos abrir aqui ele Com o aplicativo já aberto você vai clicar em depositar tá Que essas opções que tem aqui, procura depositar, clica em cima E logo após pessoal, você vai clicar em boleto que é aqui ó Receber em até 3 dias úteis sem custo, clica aqui Logo após você vai tá aí né, escolhendo o valor Se você tiver aí mil reais né, em espécie aí vivo, você vai colocar mil reais Mas eu vou colocar essas 50 reais porque é somente um exemplo aqui pra vocês né Vou clicar nessa setinha aqui ó, tá de continuar Depois vai aparecer aqui ó, boleto de depósito de 50 reais foi gerado Foi gerado um boleto né, foi gerado um boleto Eu vou clicar aqui ó tá, enviar boleto por e-mail pessoal Vou clicar aqui e agora é só aguardar chegar o boleto no meu e-mail O boleto já chegou no meu e-mail, vou clicar aqui em cima tá pessoal Aqui vou arrastar pra baixo ó, olha aqui ó, boleto para conta PDF Vou clicar em fazer o download tá, tô fazendo o download já O download foi feito aqui em cima, cadê? Download pessoal tá aqui, download tá, clicar aqui em cima Aqui eu vou clicar em abrir né, eu vou abrir aqui com o OnDrive OnDrive pra abrir nosso boleto né, pra gente tá vendo aqui direitinho O boleto já tá aqui pessoal, agora o que você vai fazer é só imprimir ele tá Levar pra lotérica, pagar o dinheiro lá né, vai pagar esse boleto aqui E automaticamente depois de meia hora o dinheiro já vai tá disponível né Na sua conta da Nubank E é dessa forma aí que você vai depositar dinheiro no Nubank a partir da lotérica Tá pessoal, se eu te ajudei, deixa o seu like, compartilha esse vídeo Tô ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo Valeu galera!